Oi gente, tudo bem com vocês? Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal do Cafofo e no vlog de hoje é o dia de mudança. Na verdade são vários dias, mas a gente quer mostrar tudo pra vocês. Começando aqui, mas vai longe essa história. Já vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o caos que está começando agora, mas é um caos gostoso. Bom, pra quem acompanha o Cafofo sabe que a gente se mudou pra Floripa e a gente pintou tudo. A gente decidiu que iria de fato pintar não só as paredes, mas também decorar, colocar os quadros, colocar tudo que a gente queria por aqui. E aí, meu povo bonito, agora chegou o momento do quê? Da gente pintar tudo, tampar todos os buracos. Vai ter a ajuda da FACAR que vai fazer a mudança junto com a gente. Então, a gente está muito animado porque isso vai facilitar bastante, né vida? Sim, eles vão chegar aqui com várias caixas também pra transportar essas peças todas pequenininhas. Eles também têm esse serviço de embalagem, mas a gente já vai antecipar por aqui essa embalagem. Então, a gente vai embalar as peças delicadas, depois a gente só coloca nas caixas plásticas. Isso vai ajudar a gente bastante. E também com os móveis, né? Carregar os móveis, embalar os móveis grandes e tal. É, eles vão vir lá de São Paulo. Vai ser algumas horas pra eles chegarem até aqui. Então, ou seja, eles fazem esse serviço pra todo o Brasil. E aí, eles vão vir com uma equipe pra facilitar e não dar dor de cabeça pra gente na hora da mudança. É, a gente tá contando bastante com isso. Embora a gente saiba que dor de cabeça sempre vem. Tem previstos, né? Ainda tem o final, como, por exemplo, tem o final da negociação do apartamento. A vistoria é feita após a entrega do apartamento. Então, assim, tudo que a gente fizer, provavelmente, ainda talvez tenha... Sempre fica aquela sensação... Você que mora de aluguel, sempre fica aquela sensação de surpresa que talvez a imobiliária possa, de alguma forma, falar assim... Olha, talvez tem que pintar tudo de novo e o valor é tanto. Vem aquela surpresa no final, não dá um medinho? É, o pessoal reclama das imobiliárias tradicionais justamente por isso, né? Porque tem, às vezes, esses esquemas um pouco complexos de devolução de apartamento. Todo mundo quer ganhar um a mais. Mas a gente quer fazer tudo certo pra que a gente não passe por isso. Então, bora lá ensacar e vocês acompanhar nesse vlog todo o nosso processo até a nossa ida pra São Paulo. Vamos usar alguém que está muito animada pra ir para São Paulo de novo, né, gatinha paulista, hein? Tá muito calor, né, meu amor? Tá calor demais. Tá quantos graus? Como é que é o seu nome completo? Quantos anos você tem? Oito. Tá animada pra voltar pra um apartamento grande e correr pelos corredores? Sim. Então vamos lá ensacar. Estamos aqui com o papai que vai nos ajudar a ir lá pro escritório. Dá bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí na luta. E aqui atrás a gente tem muita coisa. Plástico bolha, escada. Temos também outra pessoa ali, ó. Muita coisa. Bom, como eu tava dizendo pra vocês, dias de calor em Florianópolis. Foi uma semana de 45 graus, praticamente. Sensação térmica todos os dias. E é isso. Muito quente. Mas agora vem uma chuvinha pra ajudar a gente. Olha só como eu estou, minha povo. Meu cabelinho. Gente, tá sendo... Sabe que é a primeira vez na minha vida que eu deixo o cabelo assim, grande? E aí eu tô muito empolgado porque... É quase uma readaptação com o meu próprio cabelo. Eu sempre deixei ele... Ele... Obrigado. Eu sempre deixei ele raspado. E aí isso tá sendo, assim, muito legal. Então eu também tô conhecendo o cabelo que eu tenho. Isso faz parte desse processo de desconstrução de uma sociedade racista, né? No racismo estrutural a gente se torna mais limpo, entre aspas. E isso é uma desconstrução de visão de tudo. Então é muito legal. Eu tô muito empolgado. Eu tô muito feliz com isso. Eu acabei de tirar as tranças. Eu tava com tranças. E agora eu vou deixar os meus cachos um pouco aparentes. Deixar crescer o cabelo pra depois colocar mais trança. Talvez fazer o nago. Então eu tô muito empolgado. Tá? Queria só compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que... Muita gente tá me perguntando, principalmente no Instagram, sobre os cachos. Que não sabia que eu tinha cachos. E eu tenho cachos. Bastante. E é isso. Agora tá bagunçado, mas é isso, gente. Essa é a realidade do Cafofo, do Daniel Vigno. Eu tô muito empolgado pra deixar ele maior. Eu sou um novo homem. Fiz um mullet. Gostaram? E eu adorei. Estou animada. Ai, os cachinhos! Acabei de chegar aqui. Olha como é que tá aqui atrás. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Né, seu Dereck? É muita coisa. Eu peco o mullet, porque é um estado de mudança. Mas aqui tá tudo já encaixotado, ensacado, quer dizer. E a gente vai organizar tudo, deixar tudo certinho. E lá em cima no escritório, na parte do Cafofo, ainda tem uma etapa. Que é pintar toda essa parede. Na verdade, como ela tem uma textura, eu vou ter que passar uma massa corrida nela. Então, eu vou passar uma massa corrida em tudo isso aqui. E aí, vou ter que ensacar tudo. E essa é a missão de hoje. Né, Daniel? Força, Daniel. Força! Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. E aí? Como vocês são? Meu nome é Vanila. Eu amo. Eu adoro. Eu gosto muito. Vamos pra São Paulo, filha? Vamos, meu nome. Vou voltar pra São Paulo, paulista. Gente, eu não aguento. Olha como é que ela dá ruim. Socorro! A gente tá indo lá no sítio pegar umas coisas com o papai. Bom, boa tarde. Agora, uma pergunta pra você. Qual é... Há dois anos atrás, eu te perguntei quando eu tava indo pra Gramado, você falou várias coisas pra mim. E aí, agora indo pra São Paulo, o que você tem pra me dizer? Ah, eu tenho pra dizer que você vai atrás dos seus sonhos e que vai com Deus e corre atrás disso aí. Mais alguma coisa? Não. Porque a pedra já tá sendo lapidada, né? Ah, sim. Dorme, neném, do meu coração, o Dereck tá dormindo e vai acordar um montão. Dorme, neném. Olha as vaquinhas. Mais vaquinha nova. Hum! Tô todo dormindo aí, né? Sim, está dormindo. Olha lá. Tá doido pra rir. Tá doido pra rir. Vai rir. Rir. Olha. Tá enjoado? Não? Ah. Que bonito. Lá tem uma plantação de arroz, ó. Ó. Lá. A gente tá entrando no centro da cidade. Olha só. Aqui mora a filha. Aí ali mora a sobrinha. Aí aqui é o salão da filha. É o carro do Chico. Aqui é o carro do Chico. Aqui é a casa da fulana. Aqui é a casa da ciclana. E aqui é a casa do Chico. Aqui é a casa do seu Bonato. E acabou o centrinho. Esse é o centrinho da cidade. Vai ter igreja e o... Ah, é. Ali na frente tem o posto de saúde e a igreja. Gente, tá uma loucura. Mas assim, muita coisa. A gente tá avançado. Fechamos a data de mudança. Dia 22. Agora de fevereiro. Então a facar vai vir com uma equipe. E vai guardar tudo. A gente tá antecipando. Porque de fato a gente tem muita coisinha. Vocês sabem que a gente tem coisas de cerâmica. Que são peças únicas. Então a gente tá tomando bastante cuidado. Pra... Pra a gente levar no carro essas coisas. E a facar vai levar uma parte maior. Tipo sofá, cadeiras, mesa. E assim, roupa. Algumas coisas assim. E hoje é o dia de separar a roupa. Então eu vou mostrar pra vocês a loucura que tá por aqui. Uma loucura boa. A gente tá separando coisas que vão ficar por aqui. Algumas coisas... Gente, tá parecendo aquelas casas de acomo. Aqui tá... Tem também, ó. Algumas coisas aqui. E agora a gente vai dobrar tudo isso. E colocar em sacos. E separar. Dá oi, vida. No dia de hoje. Porque você tá aparecendo em todos os vlogs. E aí... É isso, gente. Muita coisa ainda pra fazer. Depois que tirar tudo. Que a gente vai pintar tudo isso aqui, ó. Então eu e o Dé. A gente vai pra São Paulo. Nós vamos pra São Paulo. Porém voltamos pra Floripa pra finalizar a pintura. Coisa arada. Coisa arada. Mas vamos lá. E a gente chega na loucura. A FACAR já chegou aqui. Olha só. A galera tá embalando tudo aqui. As caixas já estão sendo etiquetadas. E isso é muito importante. Muito legal na FACAR. Que tem essa organização toda deles. Eles vão setorizando tudo. Organizando tudo. Tem mais caixas aqui fora. Olha a loucura. Tudo é... Coloca o nome deles. Vai tudo certinho, ó. Aqui já tá etiquetado. Vasos. Fágeis. Tudo certinho pra eles tomarem o maior cuidado. E é isso. Vamos lá na loucura. Porque tem bastante coisa. Aqui é o início de tudo. Estão preparados? Tem aqui e tem lá no escritório. Mais um pouquinho. Vamos lá no escritório. Por hora, é assim que está as coisas. O sofá tá embalado aqui. Gente, eu realmente tô muito contente com todo esse processo de organização deles aqui. Tá incrível. Eles embalaram um espelho. A gente tava morrendo de medo se a gente levava. Porque eu não sei se vocês lembram. O espelho só tá na folha do espelho em si. Então é isso. Agora tudo isso saindo. Agora os próximos dias vem a vistoria do apartamento pra avaliar essas pinturas. E aí passar o orçamento pra gente da pintura. Então tá tudo certo. Tá tudo encaminhado. Vida, tá vazio. Tá vazio. Vazio, porém ainda pintado. É. Fala aqui o que a gente vai fazer com a pintura. A gente vai delegar. A gente vai deixar o que o pessoal da imobiliária fazer. A gente fez um acordo. E aí eles vão pintar pra gente não precisar voltar pra cá. A gente vai ficar direto em São Paulo. Porque senão a nossa agenda vai ficar muito tumultuada. Uma loucura. E aí tá tudo vazio, gente. Olha aí, ó. Vazio. Vazio. E aí aqui, ó. O faca já tá ali terminando pra gente ir lá pro escritório. Porque são quatro da tarde. A gente precisa terminar isso hoje. Oi. Bom, e aqui embaixo no escritório a gente acabou de chegar. Já tá tudo prontinho aqui. Quer dizer, quase pronto. Que eles vão precisar embalar essa escrivaninha, aquela. Gente, será que isso vai dar no caminhão? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Bom, e pra falar pra vocês que a FACAR, além de toda essa prestação de serviço, tem outros serviços como organizar tudo na sua casa. Deixar tudo o mais organizado possível. Claro que tem um custo sempre pra adicionar, né? Então aqui a gente comprou alguns serviços. Mas também você pode olhar, conversar com o pessoal da FACAR, chamar eles, que eles são super acessíveis. E vão te mostrar a melhor opção de... Bom, de custo, benefício pra vocês. Além de prestação de serviço. E também vão organizar tudo. Vão pedir tudo que você tem. Todas as coisas pra não ter nenhum erro, nenhum medo. Eu acho que vai dar tudo certo, tá? Acho que vai dar tudo certo. Acho que eu passei tudo certinho pra eles. Mas, pode ser que aconteça alguma coisa. Que, por exemplo, assim... Muita coisinha, assim, tá vendo? Muita coisinha. Às vezes isso tem um volume muito maior do que a gente imagina. Principalmente coisas de cozinha, que é o nosso caso. Acho que, na verdade, a gente é uma exceção da exceção. Porque a gente trabalha muito com coisas de casa. Então a gente tem muita coisa. Mas eu acho assim, ó... A gente tá aqui tomando um cafezinho de Fafá na cozinha. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu mostrar a sua saladinha de Fafá. Um iogurte com chia. Veia, né, Fafá? Delícia, gente. Dá oi pro pessoal do YouTube. Oi, gente linda. Gente linda do YouTube, ó. Conta, mãe, por favor, um pouquinho. O que você tá achando da nossa ida pra São Paulo? Então, gente, é assim, né? Tava falando pro Dani. Ele falou, mãe, tá triste? Eu falei, não. Porque a vida, ela é uma grande transformação. A vida é um movimento. É um movimento que a gente precisa seguir. Porque é a partir daí que a gente faz o nosso tempo acontecer. E eu tô muito feliz por eles. Porque profissionalmente, com certeza... São Paulo que aguarde esses meninos incríveis. O Dani é uma cabeça incrível. Toda hora ressignificando e transformando o Lades. Dereck, com seu olhar super sensível. Essa equipe é incrível. Gente, então vou deixar vocês por aqui com essas novidades de Dani. Esse filho generoso e amado. E o Gerro também na mesma providência divina, viu? Beijo de papai. Dá um beijo aí, pai. Ah, não. Você vai junto com a gente, né? Você tá participando do vlog 1 e do vlog 2. Tá chique, né? Manda beijo aqui. Apavorado. Um dia depois da mudança. E como eu estou muito dolorido. Mas a gente tá aqui na casa dos meus pais. E agora a etapa é ir pra São Paulo. O caminhão já foi. Eu não consegui gravar pra vocês. Porque, nossa, eu tava muito cansado com muita chaqueca. E aí, bom, o dia inteiro ali naquela função. Tava muito quente aqui em Floripa. E não coube tudo no caminhão, meu povo. Ainda sobrou algumas coisas. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E aí, sobraram pouquinhas coisas. Mas, no fim, a gente tem muita coisinha. Muita coisinha. E aí, isso foi uma coisa que ocupou bastante espaço dentro do caminhão. Porque a gente tem muita coisinha. Então, foi muitas caixas a mais. Então, a faca vai vir agora, daqui dois, três dias, pegar o que faltou. Que é pouca coisa. Faltou a escrivaninha, duas cadeiras, um papel do Dede Fotografia. E é isso. Então, daqui pra frente, é só sucesso. Ai, eu tô tão feliz, tô tão feliz, tô tão organizado. Mas é isso. A gente se vê no próximo episódio. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de curtir. E deixe seu comentário pra vibrar junto com a gente. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Tá aqui, ó. Fica fofo do Dani. Beijo. Até.